Hoje começa um pouco mais cedo, as puxadas vão começar às 9 horas da manhã para Promote Essa é a primeira categoria a andar E a curiosidade é que agora bem cedo a pista está bem fria Está com 75 graus a pista E aí eu acho que a hora que for andar novamente vai estar mais ou menos uns 110 Então a diferença é muito grande entre uma puxada e a outra E aí que entra a mágica do Tuner, o cara tem que prever a pista para 80 e poucos graus E depois prever a pista para 110, 115, porque depois no meio dia, mais ou menos a hora que vai andar de novo, esquenta para caramba Eu vou mostrar para vocês os 16 carros que se classificaram aqui em Vegas para as eliminatórias Bluer Turbo Aí o Grandão vai contra o Steve Fast de Bluer no primeiro round O Marcelo Aí o Grandão vai contra o Steve Fast agora no primeiro round Turbo Mais Castelana Bluer José Gonzalez Contra o Molinari São dois Turbo também Dois Turbo Mike Jennings que é Bluer Aqui ó, Bluer O Shed Green que é Nitro Pink Horde que é Turbo Que ganhou a corrida passada, aquele Corvette Preto Esse Corvette Preto Jeremy Ray Esse Corvette é rápido para caramba, está virando 5,68, 5,69 em todas as provas Bem, eu sou suspeito de falar porque essa categoria de longe é minha favorita desde sempre E é impressionante como é bem equalizado Andando carros com motores diferentes, combos diferentes, turbo, nitro, blur e anda todo mundo junto É muito bem feita essa categoria Não tem como não gostar Sem contar que os carros são lindos, né? Não tem como não, 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 não tem como não tem como não, não tem como não tem como não, não tem como 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 5.75, bom trabalho. Vou mostrar para vocês o serviço completo hoje. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Ele ligou o refrigerador do câmbio, agora vai carregar a bateria do carro também. Vou colocar o preço para esfriar. Vamos lá. 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 Já tirou os plugues, já tirou o respiro, já está com os ventiladores Agora eu entro aqui e tiro a câmera e o onboard para não atrapalhar eles Aí o Kevin já começa a verificar tudo na traseira do carro Primeiro o Kevin vai esgotar o respiro do óleo O Chris vai tirar as velas e vai separar ali para o Brandon que é o túnel olhar Ele sempre faz na ordem lá Para o Brandon saber de qual cilindro é cada vela Olha o capricho dele, deixa o eletrodo sempre na mesma posição Aí depois que o Kevin esgotar o respiro aqui da frente, ele esgota lá do fundo O respiro é ligado no tubo do chassi Então o tubo do chassi serve como reservatório de óleo Aí aqui atrás tem outro reservatório Também além do tubo tem um reservatório aqui Aí ele já colocou para esgotar E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí